Pronto Desce do veículo 10 do veículo pra cima aí, Estadão Boa tarde aí, Estadão Tudo bom contigo? Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Abre o seu arnipe, por favor, pra eu estar te revistando Ok E aí, Estadão, essa motocicleta aí é do senhor? Exatamente, senhor. Vou deixar uma comunicação aqui, tirando o seu celular. Ok. Essa motocicleta? Exatamente, senhor. Ah, sim. É, então você é o Toninho da Silva, né? Exatamente. 36 anos. Exato. Tem passagem pela polícia? Tenho sim, senhor. Já cumpriu? Já, já. Tudinho, já. Tá. Tô certo. Ô, queridão. Ô, Tia, você já verificou a moto do indivíduo? Pode fazer a conta da hora que eu converso com ele aqui. Já, já. Ele tá limpo, senhor. Tá certo, tá certo. Eu não vi o senhor falando com ele muito bem aí. Ô, Cidadão. Vi que você passou o sinal vermelho ali. Ah, sim, senhor. Eu nem reparei, senhor. Vou tomar um pouco mais de cuidado no trânsito aí, que você pode colocar em risco a vida de algum pedestre que tiver passando por aí, sabe? Tudo bem, tudo bem. Desculpa aí. Mas é formal não, hein. Desculpa qualquer coisa. Só tomar um pouco mais de cuidado na hora do trânsito aí, sabe? Eu quero pegar o seu... Você viu que ele tem carteira de habilitação, ô, chefe? Filho da puta. Fudido. Não, ele tá sem. Tá sem carteira de habilitação? Vai ficar deixando em casa, senhor. Desculpa aí, saindo um pouco do rp. Vocês tão novos dentro do seu ativo. Sim. Tem, senhor. Ah, então é o seguinte, meu senhor. O senhor não pode estar dirigindo sem a sua carteira de habilitação. Mesmo ela estando em casa aí, senão tem como provar pra nós aí. É uma obrigação do senhor estar andando com animais assim, sabe? Sim, senhor. Infelizmente, o senhor vai estar sendo multado aí no valor de 5 mil reais, ok? Puta que pariu. Ô, Steve, faz uma foto agora, por favor aí. Não fica muito grupado comigo que eu vou... Pô, 5 mil quanto, mano? Aqui eu tô sem carteira. Sua moto vai estar sendo apreendida aí. Só vai poder ser solta quando o senhor apresentar a carteira de habilitação na delegacia de polícia, ok? Ok, senhor. Ah, mano. Vou prender minha moto, velho. Porra, velho. Eu ia pegar o dinheiro agora pra comprar carteira, mano. Então é o seguinte. 5 mil, senhor? Tá muito caro, não? Então, tá de acordo com o código penal, sabe? A gente não pode fazer muita coisa a respeito. Sua moto vai estar sendo levada até a delegacia de polícia. Vou botar agora as instruções aí pra caso o senhor queira retirá-la mais tarde. Tudo bem, senhor. Você vai ter que ir lá na delegacia. Qual a sua carteira de habilitação? Vou fazer uma chamada pra polícia, se caso não tenha ninguém lá. Confirmar se a moto é sua, né? E aí o senhor tá podendo retirar sua moto aqui. Tudo bem, senhor. Você pode chamar um táxi aí. Ou um amigo seu aí, não sei, pra ir com o seu caminho aí. Não, vou ter que chamar um amigo meu aqui pra... A moto está trancada, senhor. Se pudesse trancar pra mim, por favor. Tudo bem. Vê, se consegue agora. Faz o seguinte, senhor. Costa na parede ali e fecha os olhos, por favor. Que a gente vai tá fazendo... Mandando essa moto pra dar, né? Ok. Cê que pare. Eu tenho isso também agora, essa porra. Prontinho. Mecânico em alta velocidade veio aqui e pegou sua moto já. Depois, quando você estiver com a carteira de habilitação, pode tirar a mão na concessionária. Tudo bem, senhor. Toma no seu cu. Filha da puta, mano. Eu vim aqui no banco agora, só virar a esquerda e comprar carteira, mano. Perdi. Por causa de mil, perdi cinco. Ainda tem que ir lá no banco tirar a porra da moto, mano. Bota aquele cara querendo me parar também. Vai falar que eu tô sem o comprovante desse fone. Vai querer me prender. Vai saber, né, mano. Eita que pariu. Cada coisa. Ah, e eu tô com pouco dinheiro ali, mano. Que eu dei todo o dinheiro lá pra pegar o galpão, cara. Pra gente pegar aquele galpão lá de cinco milhões. Eu dei setecentos e quinze mil, velho. É, rapaziada. Foda, hein. Dinheirinho, mano. A gente conseguiu, hein. Carteira. Vou pegar aqui mil. Mil e quinhentos. Eu acho que vou ter que chamar o Uber, né, velho. Só a polícia aí rodando, mano. Cadê, mano, os caras aqui? Eu quero pegar minha moto, mano. Ô, amiguinho, amiguinho. Eu? Cê é muito bonito. Muito obrigado. Ô, policial, policial. É, tipo, aqui é... A polícia prendeu minha moto. Eu tava querendo vir aqui retirar. Eu tô com a carteira aqui de habilitação. É, foi a plena que prendeu, foi? Exatamente. Vê qual garro de guarnição aí pra ver direitinho, porque não me tafaram nada aqui. Eu coloquei na cidade aqui agora, se vê. Tudo bem. Ah, claro que a polícia tá ali. Acho que a gente tá indo embora. Coitado. Tá terrível, velho. Eu não tô fazendo nada. Ele é meu namorado e eu se tafado. Ele é um anjo. Eu cabugou, seu policial. Tá te chamando o seu amor. Ô, seu policial. Falar com o senhor. Eu não tô fazendo nada. Oi. Alguém falou comigo? Eu, eu. Fala aí. É que a polícia acabou de prender minha moto lá e eu tô querendo retirar aqui agora. Eu tô com o motivo da prensa, senhor. É porque eu tava sem carteira. Peraí, senhor. Você pegou a carteira? Você já tirou sua carteira? Sim, sim, já tá aqui. Eu vou chamar, pera. Já tirou? Você me empresta aqui pra eu dar uma checada. Tudo bem, dá uma olhada aí. Que aí? Que barra que é esse folho aí? Que barra que é esse folho aí? O senhor consegue pegar aí no bolso? Não, não, senhor. Tem que... Me passa ela aqui só pra eu dar uma carimbada aqui nela. Tudo bem, então. Que aí? Se caber eles já... Senhor, se afastem do local, por gentileza. Assim já tá bom? Tá... Tem alguém colado aqui em mim aqui, ó. Seu lindo. Por favor, se... Isso aí. Ele foi. Ele foi. Não, não, não. O senhor é piloto de helicóptero? Alguma coisa? Um amigo meu é. Só que eu... Gostei tanto que eu comprei dele esse fone aqui. Ai, minha cara. Entendi. Tudo certinho, senhor. Minha moto é aquela ali, ó. Pode entrar lá retirando seu veículo, tá bom? Tudo bem, senhor. Ah... Branco e vermelho, é lá? Exatamente. Só tirado lá. Seu Samu tirado, chama aqui. Ele agiu sem querer. Sem querer, mano. O senhor tá me fazendo o serviço na polícia. Ele agiu sem querer, senhor polícia. Cê me acompanha aqui, por gentileza. O cara tentando meter o carro, cê viu? Para de pular. Como é que é, mano? Para de pular. O cara tentando meter o carro, zão. Né, véi? Cara de algemada. Soltei, soltei. Amigo, ó. Cê vai me seguir ou tá difícil? Vamo embora. Seguindo, gato. Ainda tem meu carrinho. Matão aí, mano. É bem vinho. Tava seguindo esses caras aí. Cê tá com dó, Rosa? Cê tá com dó dele, Rosa? Cê tá maluco. Eu tô falando... Oi? Cê tá com dó dele, Rosa? Cê tá o quê? Cê tá com dó dele? Cê tá com dó dele? É eu, é eu. É um malandrinho. É um malandrinho. Tá ele aí, Rosa. Cê tá com dó dele. Cê tá com dó dele. Aquele malandrinho que me sequestrou tá aqui dentro. O pessoal pegou ele. Vamo ver o que vai acontecer com ele aqui. Pegue ele aí. Pegue ele aí. Pegue ele aí. Pegue ele aí. E aí, falando. Tá vendo? Eu tô de frente. Eu? Tô longe. Gente, faz a proteção. Eu tô mirando aqui. Tá, eu tô desarmado. Então vocês miram aí. Deixa ele equipar. Deixa ele equipar. Olha pra porta. Alguém olha pra porta. Eu tô olhando, pode ir. Olha, é o seguinte. É o seguinte. É o seguinte. Eu vou te desalgemar. Você tá com a parada na boca ainda. E... Tá só um carro aqui voando, hein. Voar. Tá perguntando se vai receber a bruna. Queira bruna. Receberam? Receberam? Esse aí. Ó, o carro tá voltando, hein. Você vai ficar quietinho. Se ele encher o saque, ele vai tomar só um. Bateu. Passou pra ele, vai. Passou pra ele. Passou pra ele. Só se esconde. Quietinho. Se você subir, você vai tomar. Ok. Voltou. De ré. Aí, passou. Passou, pausa. Deu certo. Passou. Come aí. Come e bebe. Bora. Eu quero saber de que esse lugar. Vamos lá. Aí, ó. Subiu, subiu. Subiu, subiu. Vazou. Ah, ele fugiu. Atira, 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 atira. Ó, gema ele, porra. Vai ficar mais uma hora a mais agora, mano. Faz raiva. Parou, parou, parou. Parou, parou. Deixa o gemar, deixa o gemar. Cuidado, cuidado aí. Cuidado com os moleques que tão andando de carro por aí, hein. Vai para dentro, vai para dentro. Vai rápido. Pronto. Vai pra dentro. Vai pra dentro. Vai pra dentro. Vai pra dentro. Tá, agora deixa ele mais umas três horinhas ali dentro. Ah, mas o cara vai seguir o hippie, não? Por que que ele tá com as mãozinhas assim, sendo que eu gosto dele? Não, não. Tá gemado, relaxa. Tá gemado. Ó, ó. Fica quietinho aí. Eu vou lá buscar o helicóptero. Beleza. Que vc vou fazer com ele, Artur? Imagina, vamos fazer esseング a grama. Hummm. Hummm. A gente só pode... Fica quietinho, vou parar. Bote lá dentro do octopulú. Vamos lá pegando 코�co. Rafa, deve ela vir lá. Segura aqui. Segura aqui. Ei, ai?? Ah, bom ficar mudinho, né mano? É. É, eu tô entendendo o que você tá falando Tranquilo É você, gigante helicóptero? Não sou eu Vou botar outra coisa aí na sua boca pra você parar de falar Vou botar uma cueca nele Vou botar uma formiga aí dentro Fica quieto Minha tela tá piscando Eu vou sair daqui Fica quieto Vou sair também Essa sobrancelha pintada Fica quietinho na sua Não adianta Ninguém vai te ouvir aqui não Caralho Fica quietinho na sua Vai Faz alguma coisa aí Porra Isso aí, Muldinho Fica quietinho aí na sua Nesse cantinho aí, tá? Ô Muldinho, quanto que é um mais um? Quanto que é um mais um? O helicóptero tá chegando aí, tranquilo? O helicóptero tá vindo aí que vai dar um rolezinho de helicóptero Cê sabe voar? Cê sabe voar? Beleza Então cê vai aprender hoje a voar É bom você já ir treinando o braço em Cê vai Cê vai aprender a não pegar mais ninguém aqui, tá ligado? Não fica rudeando a sede aqui não, viu? Não Não Caralho Fica na toa aí Chegou? Chegou? Só colocar colocar no veículo Eu quero ver esse filho da puta Arthur Não tá algemado porque tá algemado Tem que ser quem algemou, tem que ser quem algemou, senão vai dar merda Ah é? Tem que ser, tem que ser Calma aí, calma aí Pô, ele tá no colo viu Tá, tá, deixa eu falar Arthur, cê vai em qual negócio? Arthur, ele tá no colo Não consigo ouvir nada O morte do mapa, lá em cima Arthur Não deu pra eu colocar ele, então ele tá no meu colo Que é, Silva? Pera aí, não sobe não Sai do... Sai do carro, sai, sai, sai Solta ele, Silva É que não deu, tá falando que tu não tá algemado Solta ele, Silva Cuidado que ele pode correr, hein Não vai correr, correr é bala Não, não sobe não Não, não sobe não Aprender a voar hoje, hein Ah, ele entrou, ele entrou Foi eu que coloquei Não, não tem como é, tá algemado Quero ficar sozinho aqui Tá me ouvindo aí, seu marginal Você tá me ouvindo? Vai, Muldinho Fica aí, vai Beleza, é o seguinte É o seguinte É o seguinte É... Eu vou... Você vai me sacar 20k Se você não me sacar 20k Você vai voltar pra zona do castigo Beleza? Você vai sacar 20k Faz 2-1-1 aí pra você entender, ó Se você entender, ó Ih, não entendeu não, hein Você vai aprender a respeitar o motoclubo Ele não é bagunçado, não Vai lá no caixa eletrônico Bora Vai Sua comunicação ainda continua cortada Seu celular tá no meu bolso aqui, tá? Seu celular tá no meu bolso Você não consegue falar com ninguém Deixa eu ver se você sacou mesmo Ele tá pegando dinheiro, tá pegando Tá faltando aí, tá faltando Ó, 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 quem... Ah, tá Nossa, que susto Eu entendi, eu entendi, eu entendi Beleza Seu celular tá comigo Eu vou te deselgemar, você vai passar Uhum Eu não sei se eu tenho dinheiro aqui Não Passa Passa o dinheiro Bora Agora eu vou tirar O negócio da sua boca Você continua sem o celular e vai me falar umas coisas Pronto, tirei Agora é o seguinte, mano É, como é que tá lá no Elipa? Eu não tô lá no Elipa não Você tá... Você tá... Eu não sou bobo Você vai me falar Eu quero a PCC agora, parceiro Você vai me falar Com a roupa... Com a roupa do CV, mano? É que tá lá no Elipa Eu não tô no Elipa não Enquanto você estava lá O que que você tinha visto lá dentro? Caraca, você estava lá? O quê? Enquanto você estava lá dentro O que que você viu lá? Viu um monte de arma, um monte de gente Com quem? Sai de perto Com quem? Oi, com quem? Com quem? Com quem? É, com quem que estavam as armas? Não posso falar Vai, você vai ter que falar Se você não quiser voar Com o chefe, com o chefe Se você não quiser voar Nenhum carro Estava na onde então? Porque ele não tem casa Estava na casa dele Tem certeza? Ele não tem casa Tem certeza? Onde que é a casa dele então? É... por aqui, ó Quer que eu te levo? Ficóptero? Não Fala que a perna... A casa dele é uma de um milhão Oi? É de um milhão Ah, tá Já sei onde é Beleza Agora eu vou te colocar um negócio na boca de novo Só porque você cooperou Entra lá dentro do helicóptero de novo É, vai levar o menino lá de novo pro castigo? Vai voar aí, garotão É pra falar pros seus amigos que você aprendeu a voar Tô gravando Vamos ver se o pombinho sabe voar Você sabe voar, mano? Você sabe voar? Você sabe voar? Hum hum Acho que você vai ter que aprender Então já vai aprendendo aí Você tem que bater o braço rápido Vai, Tonho Vamos jogar ele, Tonho Eu tô vendo, tô gravando Jogar ele? Jogue Jogar ele Tirar do veículo? Hum hum Pode tirar ele do veículo? Hum hum Vamos ver se ele vai voar Vou ver se Falou garoto ide foi Vá lá garoto, vê se aprendeu a voar, não aprendeu mano, ele morreu, pra mim ele sabia voar, aí vai, vai querer me sequestrar filha da puta, aí o que acontece aí, teve que voar nessa porra, que fuder mano, vamos lá ver o que ele queria assim, pra mim ele sabia voar, mano, acho que não conseguia. Ah, é porque a mão dele tá algemada, por isso ele não conseguiu voar mano, caralho mano, tem alguém que tá estouradão aí véi, não pode chamar Samu, olha onde você cair meu parceiro, não tem nem como ele chamar Samu, tá todo quebrado, eu tô algemado, aí tá todo quebrado também, fica aí, é isso aí que dá rapaziada, tentou me sequestrar, tá ali no que deu ó, foi jogado, jogado de cima do helicóptero, então já tá avisado né, então espero que vocês tenham gostado do vídeo, o vídeo já ficou, não sei se ficou pequeno, não sei quanto tempo que deu, mas já fica avisado aí ó, tentou a sorte que aconteceu, foi jogado do helicóptero, ainda pesou 20 mil, então espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, compartilha, para todo mundo, mas deixa like aí mano, me segue no Twitter aí mano, me segue no Twitter aí, primeiro link da descrição, valeu, falou, fui. Tchau, tchau, tchau.